Em que tipos de site eu posso confiar para fazer meus trabalhos da faculdade? Quando a gente vai fazer pesquisa na internet, tem que tomar muito cuidado em tudo que está lá. Pode ser replicado, usado em trabalhos, nem tudo é verdade até. É importante você saber que existem sites específicos de onde a gente pode tirar as informações com mais tranquilidade, porque já são mais reconhecidos na academia. São TCCs, monografias, dissertações, teses, artigos acadêmicos. Esse material todo percorre o meio dos estudiosos, porque afinal de contas são pessoas que estão estudando para validar as informações. Quando você for pesquisar algo, comece pelos fatos e os dados que te intrigam, aquilo que você tem vontade de saber mais. Vá pelos sites comuns, pelos periódicos comerciais, tudo bem. Fique sabendo daquilo que você quer saber, mas depois dê uma passada nestes outros sites mais acadêmicos e verifique se essa informação realmente está valendo. Além da gente poder tirar a referência do próprio texto, pode tirar da bibliografia. Porque aí vale nota, né? Mas é o seu conhecimento que está em jogo. Até a próxima! Tchau! Tchau!